O Clube de Futebol Canelas 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 Obrigado. Como é que foi para decidir as cores deste clube? Foi realmente que se tinha que fazer esse equipamento, porque toda a malta era portista. E nós, como tínhamos, o Libera do Douro, que era a Porto, São Felas da Marinha, que era a Porto, nós ficámos a meio, o equipamento também foi a Porto, porque tinha que ser, não é? Depois, quando o Canelas foi para o Amador, o Sr. José Dionísio, um grande homem, que resolveu, falou comigo, e fazer uma transação do equipamento. Quer dizer, em lugar de ser a Porto, ser a Porto da mesma, mas com as faixas transversais, duas faixas transversais não horizontais. Quer dizer que então eu concordei, disse que sim, e ele até estava bonito. Agora temos outros equipamentos aí, que não condiz nada com aquilo da fundação do clube, que nós temos que concordar na Mery, porque agora não sou eu que estou à frente do clube, é um Sr. Presidente, Sr. Moreira, um homem de grande categoria, cá no clube, que tem feito coisas como poucos, e outros mais assim, como foi antes o Sr. Dionísio, o Sr. Serafim Soares, e outros mais assim dentro do normal. De início eram feitas na mercearia do Tesoureiro, que era o Sr. Paulino, que ainda hoje existe lá essa mercearia, reuníamos com os seis, sete da direcção, e estudávamos problemas com o clube, naquele princípio, para ir jogar, supomos, ao Compo de Prozinho, como falamos muitas vezes, Compo de Serzedo, São Falos da Marinha, ao Compo de Vilanovense, a Oliveira do Douro, a nível popular, naquela altura, com clubes que a gente arranjava por intermédio de direções. Eu escrevia as cartas, marcava-se a data, marcava-se a hora, e fazia-se então esses jogos a nível popular em 1966 e 67. Quando é que foram filiados? Nós fomos filiados em 1977, no dia 15 de fevereiro, no mesmo ano. Não puseram problemas para a filiação deste clube? Não, não houve problemas porque o clube, quando foi filiado, foi no notário, em Espinho. Porque tinha que ser mesmo filiado, porque gostava de ir para o amador, como se tratou depois de toda a documentação, com o Sr. José Dionísio e o Domingos Corjeira, e eu e vários que eram nos 15 na direção na altura. Era uma direção a sério, que se estava a arranjar. Depois então, o clube foi então filiado na Associação do Porto para ir para o amador, onde foi para o amador, em outubro de 1977, 78. Nessa altura, já tinha uma direção já mais bem composta do que aquilo que foi na fundação do clube? Sim, já tinha-nos uma direção mais bem composta, à volta de 15, 20 elementos, que cada um tratava dos seus haberes realmente formulados formulados pela própria direção, pelo próprio presidente, que era o Sr. José Dionísio de Pinho, e que eu depois, passado três meses, tive que pedir a demissão, porque já não me aguentava, porque eu andava muito doente, e tive que me retirar. Foram 11 anos e meio que andei sozinho com o clube, e que mais alguns que me ajudaram, especialmente os jogadores que pertenciam no princípio do clube, os 16 e comigo 17. Eu tive que me retirar, porque encontrava-me um bocado doente, e eles concordaram, e então, a partir daí, começou a haver novas direções. Mas nessa altura, ainda não havia o estádio que é hoje? Vocês, quando se reuniram, quando filiaram o clube, começaram por jogar em campo emprestado? Claro, foi em campo emprestado que se jogava. Com aqueles que jogavam no Amador, da Associação de Porto, iam-nos jogar ao campo do Bruzinho, jogavam-se por vezes no campo de São Félix, ou de Serzedo, ou praticamente dito, até no Amador, no campo de Vilhanovense. Quando o Vilhanovense ia jogar fora, nós jogávamos lá. Se não fosse ao domingo, era ao sábado, mas praticamente dito, era mais ao sábado. O que o Vilhanovense vai jogar fora, do fundo do coração, geramos nosso clube lá em cima, coração, mobilizou, o trabalho lá chegaremos, honrando nossa nação. Hoje é domingo, é dia do jogo, vamos ganhar para a vida consagrar, de vitória em vitória, superar a sua glória, de vitória em vitória, superar a sua glória. O que o Vilhanovense vai jogar fora, o que o Vilhanovense vai jogar fora, se não é, se não é, o clube de tradição, proclama desta gente, do fundo do coração. O que o vilhanovense vai jogar fora, Bom, naquele tempo, tinha-se que resolver a maneira de cotizar a um dinheirito, porque as cotas eram baixas, eram 25 sessões por semana, 10 escudos ao fim do mês, e havia umas 3 pessoas pelo menos, que era o avô do Fernando Couto, que chamava-nos o Sr. Viguina, era o Sr. Poças, Sr. Manuel Poças, e o Sr. Justino Botelho. Eu encontrava-me com eles e pedia sempre umas croas para dar qualquer coisa aos jogadores, para uma sonda ou um copo, e depois nas excursões a gente, é claro, facilitava sempre um e outro, com várias precações que havia naquele tempo, não é? E dava-nos, supomos, vá lá, se uma viagem custasse 100 escudos, a gente tinha que levar 120 para dar alguma coisa aos jogadores. Esses jogadores, naquele tempo, faziam assim, levavam os namores, pagavam o aluguer do carro, deles e da namorada. Eu apenas só me sujeitava a esse problema, porque eu só pagava, não o meu lugar, mas pagava o lugar da minha família que fosse, eu pagava toda a gente, não tinha problemas nisso. Claro que então se resolvia muitas excursões, angareava-se uns vários fundos, que eram postas em livros, escritos por mim e por mais alguém, para que nós tínhamos, ao fim daquele tempo, dois meses, três, comprar equipamentos, comprar botas. Naquele tempo eram muitas dificuldades que havia naquela altura. Nós então resolvemos comprar o primeiro equipamento, depois comprar botas, iam-nos para qualquer lado jogar com várias equipas de várias terras e ganhávamos sempre lá umas tacinhas, ganhávamos uns dinheiritos, quando era por fora, não é? Os alugueres de campo a gente por vezes não pagava porque ganhava as outras equipas e a gente jantava aquele dinheirito e daí iam-nos e comprávamos aquilo que era preciso, especialmente medicamentos para os jogadores, umas, 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 várias, várias coisas que a gente necessitava delas, não é? Como, por exemplo, umas, umas, umas meias novas, precisávamos delas, comprar, por exemplo, como é dizer, uns, 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 uns coisas, uns documentos para a gente estar sempre à tabela para o que nos fosse preciso, dinheiro que havia pouco, mas havia sempre alguém que nos dava umas, umas, uns dinheiritos, começou-se então a pôr os, os, os recibos de sócio a cinco escudos por mês, foi nessa altura a cinco escudos por mês, depois mais tarde é que começou-se a aumentar as cotas àqueles sócios na altura, quando foi o, 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 o o senhor José, o senhor José, o senhor José que era presidente na altura, nós demos dois contos e quatrocentos ou dois contos e quinhentos que cabia naquela altura, fez-se uma, uma pequena festa e fez-se a nova direção, que foi o, o senhor José, que é o, o Dionísio, o senhor José Dionísio, o, o, e outros mais que cabiam na altura, eu também estava na altura. Tudo isto em que ano, senhor João? Em 1977, em 77, logo em setembro, depois de quando era a exclução em outubro, já estava como para ir para o Amador, fomos para os Amadores em 1977 para 78, depois a partir daí, houveram, então, passados os oito anos, salvo erro, oito anos, que esteve cá o senhor José Dionísio, na direção, com a direção que estava toda, e então a partir daí, de o senhor José Dionísio ficou sempre à frente da direção durante oito anos. Senhor João, como é que foi para decidir meter mãos para fazer o estádio que é hoje o estádio do Canelas? Pois, nessa altura, o estádio, o senhor José Dionísio e mais alguém, membros que pertenciam a ele na direção, a resolveram a comprar aqui este terreno, que é hoje o estádio do Clube de Futebol Canelas, ou seja, hoje atualmente é o Canelas Gaia Futebol Clube, com os tropas de Espinho, e este terreno foi todo destinado ao clube para fazer o campo, que depois, mais tarde, em 83, fez a pista, e a coisa começou a aumentar cada vez mais, o clube do Amador foi para a terceira, para a terceira divisão, naquele tempo, depois foi para a segunda, regional, e depois foi para a primeira distrital, e na primeira distrital, que nem esteve bastante tempo, começou a continuar, então, com uma valente fama por todos os lados, já toda a gente dizia que o Canelas tinha um bom clube, como eu tenho hoje atualmente, e foi assim que o Canelas, com a sua fundação e com os seus canalenses, ajudaram aquela própria direcção a isto seguir para a frente cada vez melhor. Hoje, o clube está muito modificado, acabou por subir este ano mais uma vez de divisão, à segunda divisão B, o que é que você acha deste nosso clube, o Canelas Gaia? Bem, o Canelas hoje atualmente está, como nunca esteve, ninguém contava que o Canelas chegasse a esta fase, a esta fase como está, não é? Porque da primeira regional, depois foi à divisão de honra, onde foi campeão na divisão de honra, depois aparece, mais tarde, a terceira nacional, é como toda a gente diz, o Canelas hoje atualmente tem duas bancadas, um bom campo relevado, que é um clube que hoje atualmente tem umas instalações muito boas, que muita gente nunca pensava que o Canelas chegasse aonde chegou, agora atualmente indo para a segunda B, foi a coisa mais bela que podia aparecer, isso realmente foi. Sr. João, voltando um bocadinho atrás, o Canelas teve que mudar um pouco o seu nome, daquilo que você lhe pôs quando o fundou, o que é que você acha com respeito a esta mudança um bocadinho do nome do Canelas? Sr. João, eu acho que está bem, não é que eu não podia dizer façam desta maneira ou façam daquela. O Presidente da Assembleia Geral falou comigo e perguntou-me que queriam fazer assim conforme está hoje. Eu disse, eu não posso dizer que sim, nem posso dizer que não. Isso tem que ser resolvido em Assembleia, só em Assembleia é que se pode resolver isso. E a maior parte da Assembleia, a quantidade das pessoas, uns mais, outros menos, a maior parte é que pode realmente dizer assim, está bem assim ou está mal desta maneira. Mas me apareceram duas propostas. Uma falava que o clube de futebol Canelas ganha futebol clube. Acho que tanto de uma maneira como de outra ficava bem na mesma, mas esta dá mais impacto. Canelas ganha futebol clube, dá mais impacto e dá mais força, tanto nos associados como em toda a gente aqui de Canelas. Mas o Sr. João não se senteu triste por terem mudado o nome àquela que você fundou, não é? Não ficou triste por saber que ia deixar de ser clube de futebol de Canelas, mas sim Canelas ganha futebol clube. Bem, eu no momento fiquei assim um bocadinho tremido, porque não estava a pensar bem no assunto, mas pensei depois bem no assunto e fiquei a gostar, como os outros que ficaram a gostar a a maior parte dos sócios que ficaram a gostar deste evento ser Canelas ganha futebol clube. Pois, para mim, acho que está bem, não tenho qualquer subjeção a falar sobre isso, porque está dentro da expectativa que muita gente não contava com isso, mas acho que ao clube que temos hoje, que até dá melhor assim o nome Canelas ganha futebol clube, dá mais impacto e dá mais satisfação à massa associativa. João, atualmente, ainda continua a vir visitar aqui o Canelas e a ver jogos, mas sei que você vem cá praticamente todas as semanas. Explique-me lá o porquê. Bom, eu venho cá todas as semanas, ou quando se faz jogos aqui em casa, pelo menos os que se faz aqui em casa, porque eu fora não posso ir, porque eu tenho um certo problema comigo, que me arrastou à coisa de... fez um ano em março e eu não posso ir fora, porque tive vários problemas de saúde, não é? Mas quando o Canelas joga aqui em casa, eu gosto cá de ir, e até se puder vir todas as semanas, ainda que não haja jogos, venho porque gosto do Canelas. O Canelas ir aqui visitar o clube, ver este relevado, ver este campo que a gente vê e estas instalações, isto é quase como ir visitar um filho que fez uma casa nova, que fez coisas boas, que eu não pude fazer esse filho, mas quando o Canelas foi fundado, foi como se fosse o meu filho mais novo. Sou pai de seis, como muita gente sabe, mas respeitei sempre o clube e tive sempre o clube no meu coração, como se fosse um próprio filho, porque eu tive muitos, muitos trabalhos de início. Hoje o Canelas está formado, tem um grande clube, umas seleções maravilhosas, isto dá inveja a muita gente e até a muitos clubes que nos arrodeiam aqui de volta da Vila Nova de Gaia, e o Canelas hoje, formado como está, e para a segunda B, conta a mim, na minha opinião, a maior alegria seria que mais tarde eu visse o meu clube, se lá chegar, ver o meu clube numa primeira divisão. Isso é que era bonito. Diga-me uma coisa, você gostava de ainda fazer um dia parte de uma direção deste clube, que no fim de contas é o seu clube, aquele que você fundou. Sim, era natural e eu fazer parte, gostava de fazer parte de uma direção aqui do clube. Mas, uma coisa é certa, eu devido a vários problemas de saúde, gostava imenso, mas como devido a vários problemas de saúde, não me convém estar dentro de uma direção, nem proclamar atrás ou à frente, porque não ganho nada com isso, só desejo é que esta direção que está, e outras que virão, que mantenham sempre o clube dentro do melhor possível e dentro daquilo que merece, porque noutro tempo era a Fresia de Canelas, agora é a Vila de Canelas, foi com o nome do clube que toda a gente começou a conhecer onde é que ficava Canelas, da Vila Nova de Gaia. Sr. João, gostava que você desse uma palavra aos sócios deste clube. O que é que acha, como é que vê o comportamento atual dos nossos sócios, dos sócios do Canelas Gaia? Bem, os sócios dos Canelas têm a maior estima e o maior respeito, mas gostava que todos os sócios compreendessem e desse apoio ao Canelas Gaia Futebol Clube. por isto, eu reconheço mais ou menos que o Canelas tem 1.500 sócios, um pouco mais ou menos, mas à Vila que temos e aos sócios que temos não chega. Era preciso que no lugar de 1.500 nós ter pelo menos 3.000 sócios, era necessário mesmo ter 3.000 sócios. Por isso, eu peço a todos os canelenses, aqueles que moram cá na Vila de Canelas, que façam as suas propostas, que assinem e que arranjem da melhor maneira e do melhor possível a fazer a sua cotização para o Canelas Gaia Futebol Clube, porque bem o merece. Uma vez que bem o merece, eu fico muito obrigado a todos. O Sr. João, eu vou-lhe fazer uma pergunta que é o que toda a gente fala por aí. Em primeiro de tudo, queria saber, o que é ser sócio número 1? Pois, ser sócio número 1 do Canelas é uma grande honra. Muita gente sabe que eu que sou natural da freguesia de Mirageia e da cidade de Porto. Vim para Canelas, tinha 17 meses, cabia numa caixa de sapatos, diziam, não é? Eu hoje sempre cabo num caixote maior. Mas tenho o cartão de sócio, de número 1 e fundador, que é uma grande honra, que eu guardo aquele cartão, um dia que eu vá à minha vida, esse cartão tem que ir debaixo de mim. Já sabe os meus familiares, mulher, a esposa, os filhos, sabe muito bem que um dia que vamos chegar à altura, porque isto é uma passagem que todos nós temos que ir, esse cartão era a coisa mais bela, ir ao meu lado, ou debaixo de mim, ou de qualquer maneira, ou num bolso, não importa aonde, mas tinha que ir comigo. Esse cartão está hoje na mão do senhor secretário cá do clube, e ele já o disse a ele, e ele diz, então vai pôr aquilo em ordem para me dar esse cartão, porque eu esse cartão eu quero levar comigo, porque mais tarde fica para a recordação. Você está a falar do primeiro cartão de sócio do clube de Canelas. Sim, estou a falar do primeiro quartão do clube de Canelas. Seu João, o que é que tem a dizer a esta atual direção do clube, visto que agora vamos continuar com o clube para a frente, isto é mesmo assim, entrar agora na segunda divisão B, o que é que você tem a dizer-lhe a esta direção, e não só, também aos jogadores, treinadores, tudo? Bem, eu tenho a dizer realmente que esta direção tem feito o impossível e o possível, aquilo que faz, mas entre os jogadores e treinadores, acho que tem feito um bom papel, tem feito com os obstáculos que vão aparecendo, tem feito sempre o melhor possível, tenho a realmente realçar o presidente do clube, que é um presidente que realmente de desporto conhece pouco, mas claro, é um homem da nota, como diz o outro, muitos dizem mal, outros dizem bem, eu não tenho nada a dizer sobre isso, apenas acho que como ele é de Canelas e nasceu cá em Canelas, é um canalense que está à frente do clube e espero que para amanhã, no futuro, que apareçam outros dirigentes como ele, tanto no melhor como no pior, que apareçam aqueles membros que formam a direção e que vivam realmente aquilo que o Canelas merece e realmente ser um grande clube, no próximo futuro, como vai agora para a segunda B, no próximo futuro, ser um grande clube aqui de Vila Nova de Gaia. Vamos ganhar para a Vila Nova de Gaia. Vem, vamos ganhar para a Vila Nova de Gaia. A entrevista, mas que no fundo é uma grande entrevista, porque trata-se do sócio número um deste clube, do Canelas Gaia Futebol Clube, em que se pôs à disposição para fazermos esta entrevista que em princípio irá ficar para este K7 para o clube, o Canelas, para que hoje à manhã se possa recordar o Sr. João, que é o sócio número um. Sr. João, obrigado então por ter accedido a vir aqui fazer esta filmagem comigo. Não sou nenhum profissional, mas pronto, é uma ideia que eu tive e que tenho o prazer em depois oferecer então a K7 ao clube com esta reportagem pequenina sua. Agora o que é que tenho a dizer a toda a gente, então depois de ver esta reportagem sua e pronto, desejava duas palavrinhas. Bom, eu tenho a agradecer ao meu amigo que fez esta reportagem e peço desculpa por alguma coisa que não foi bem esclarecida, mas como eu sou uma pessoa que sinto muito o Clube de Alcanelas, claro, não posso fazer mais com aquilo que devo fazer, porque há problemas por vezes que me arrastam que eu não posso divulgar agora, mas só tenho a agradecer o meu muito obrigado e espero que o Canelas seja o campeão da terceira nacional e vivo ao Canelas, muito obrigado. Canelas, 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 o clube de tradição, Proclama a alma desta gente no fundo do coração. Queremos nosso clube lá em cima, será a dor e a ilusão, com trabalho lá chegaremos, honrando nossa nação. Hoje é domingo, é dia do jogo, vamos ganhar para a vida consagrar, de vitória em vitória superar a sua glória, de vitória em vitória superar a sua glória. Música Canelas, 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 deste luto de tradição, reclama desta gente, do fundo do coração. Música 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 Música